E aí seus zoados, beleza? E hoje galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Adalhorrent, rapaziada, é o seguinte Bom rapaziada, antes de começar esse vídeo pra vocês, é o seguinte, eu quero apresentar o melhor aplicativo de exercícios online que você vai ver na sua vida É o seguinte, gente, vocês sabem gente, que eu fiz recentemente uma cirurgia no meu joelho, tá ligado? Então, a NoxFit tá me ajudando com o fortalecimento do meu joelho, ou seja, quando eu fiz uma cirurgia, eu perdi todo o músculo da minha perna E eu não posso assim voltar pra academia de uma hora pra outra, tá ligado? Eu não posso, eu tenho que fazer um fortalecimento e um preparo antes de voltar pra academia Ou seja, eu tô treinando em casa e tô mantendo a forma, tá ligado? Eu não tô ficando, tipo, fora de fazer academia, eu tô fazendo meus exercícios em casa E além de manter a saúde do meu corpo, do meu joelho, eu ainda mantenho minha saúde mental, que eu acho que é o mais importante E a NoxFit tá me ajudando muito nisso, muito obrigado Rapaziada, abri aqui o NoxFit e o que eu mais gosto nesse aplicativo é esse perca de peso em 30 dias O que que é isso? Você tem níveis, tá ligado? Seguinte, aqui tem iniciante, que eu sou um iniciante, tem intermediário e também tem um avançado Eu tô iniciante, então eu vou colocar aqui iniciante, salvar, aí depois que você escolheu sua categoria, você vai descendo aqui, igual eu tô fazendo E tem dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, ou seja, tem todos os 30 dias e ele não deixa você esquecer de fazer os seus exercícios, tá ligado? E gente, tem o seguinte, se você quiser aumentar a intensidade do seu treino, tem essa outra aba aqui, que é o que eu mais gosto também Que é um treino mais ativo, um treino de circuito, que é um treino que você faz de 2 a 4 minutos sem parar Tipo, é um pegadão, sabe? Tipo, 20 flexão, 20 abdominal, 20 pulichinelo, tipo, é um exercício que você usa um pouco mais de esforço físico e você pode usar a qualquer hora, tá ligado? E agora o que eu não podia deixar de falar, o que eu amo, amo nesse aplicativo, é quem me lembra de tomar água Rapaziada, eu esqueço, minha vida é muito corrida, eu acabo esquecendo de tomar água E aqui tem um lembrete, e ele fala quanto de água eu tô tomando por dia, só ir colocando aqui certinho Então se eu quero tomar 2 litros de água por dia, eu coloco aqui 2 litros de água por dia e coloco beber água Então ele vai colocando pra mim beber água, tem aqui ó, de 30 minutos, a cada 60 minutos, a cada 90 minutos Então mano, isso sempre me ajuda a não esquecer de tomar água, que é muito importante, né? E gente, e por último tem o teste físico, você clicando aqui em teste físico Vai aparecer uma moldura do corpo e você pode personalizar o seu treino Rapaziada, e pra baixar o Noxfit é muito simples Gente, você vem aqui na Play Store, tá ligado? Ele é só pra Android, tá bom? Você vem aqui na aba de escrever e coloca Noxfit Isso mesmo, coloca Noxfit Eu já tenho baixado, só que eu vou colocar a minha 5 estrelas aqui avaliando o aplicativo, porque é muito bom E vai ser o seguinte, deixa o seu comentário lá, eu vou estar de olho e vou ver se vocês realmente deixaram o seu comentário lá, demorou? Então é isso rapaziada, baixe Noxfit é de graça, no primeiro link na descrição do vídeo ou entra lá na Play Store, faz o que eu falei É só baixar e velho, partiu ficar muito bem com o nosso corpo, com a nossa mente e com o nosso bem estar O meu chevetinho chegou aqui em casa, mas velho, eu recebi uma trollagem tão enorme do Juninho Bad Boy Porque meu amigo, meu chevetinho tava com ele, tá ligado? Tava sumido no canal Aí ele chegou, me trouxe esse chevetinho Na hora que eu olhei, meu parceiro, o chevetinho tava rosa e conversível Rapaziada do céu, eu fiquei indignado, mano E agora é o seguinte, eu vou descer lá embaixo pra eu chamar todos os meus amigos pra ver o chevetinho E eu vou falar que realmente esse chevetinho é meu, tá ligado? Então mano, partiu, desci lá embaixo, chamar meus amigos E velho, na hora que vocês verem o chevetinho do jeito que ficou Mano, vocês vão acreditar muito que é meu, mas não é meu O Juninho me trollou falando que era meu Velho, eu quase acreditei Mano, sem mancada, eu juro que eu caio na trollagem Sem mancada mesmo Mano, vamos descer, sem mais enrolação Vamos ver meu novo chevetinho rosa conversível Eu vou falar pros meus amigos que aquele lá é o meu Vamos ver se eles acreditam Mano, vocês não vão acreditar no que o Juninho fez com o meu chevetinho Mentira Sério? Mentira Mano, meu chevetinho tava sumido? Meu chevetinho sumiu Não, meu chevetinho sumiu, irmão Ele faz mais de mês Faz E ele veio trazer ele hoje Eu falei, ô Juninho, arrumo o freio de mão Arrumo? Senta que ele fez E faz tempo que eu não vi o chevetinho Não, faz tempo que ninguém viu o chevetinho Eu queria trollar o chevetinho Não, o chevetinho todo mundo queria trollar Só que do jeito que você vê ele Eu queria pegar ele emprestado Não, eu queria dar rolezinho de chevetinho Eu tô a pé Rapaziada Tá lá na outra garagem, mano Vamos lá ver Sem mancada Juninho, drift? É Mas ó, você falou que ele aprontou e falou de um negócio de freio de mão Ele não pode me bater Não, vocês vão ver Vai, deixa eu ver Ah, não, não Mentira, mas não tá cabendo Ah, se o Thiago não passa, acho que vai passar eu Ninguém vai apertar não, né? Não, não Pode, pode Vai, pode, pode Não, não, pera aí, Loco Aí, abriu, abriu Rapaziada Mano Olha meu carro, mano Não, não é o chevetinho Olha o meu carro, mano Não é, mano Olha aí Olha aqueles bug de praia, tá ligado? Não é um chevetinho É Mano Deixei dois dias com o Juninho Rapaziada, o Juninho gravou tudo no canal dele fazendo toda a trollagem A gente lá Caralho Sai, tchau, tu meu chevetinho desgramado Caralho, coloca o seu carro, velho Vai cair, tem certeza Eu não vou subir porque Em Santo Antônio, hein Já dá participação Viu, Léo, tá vendo? Tem até Santo Antônio, você tá achando um... Rapaziada, na hora que eu vi isso aqui No canal do Juninho Mano, ele me chamou pra gravar Eu não acreditei, mano Viado, não é o seu chevetinho Hã? Não é o seu chevetinho Por quê? Cadê o seu carro franca É, viado? Não é, aí, outra A interna do seu carro é novinha Para, não é seu carro nem foder Esse aqui é o carro seu, seu viado Não fala assim, velho É, sim, você sabe Você sabe de milongar, velho Eu coloquei uma interna caramelo pra ele, ó Tá tocando Não, não é o seu chevetinho Mano, você é mancada Meu chevetinho não tava novinho? Tava, você é mancada Se é ou não, eu achei muito bom, velho Parece que ele é um bagulho de praia, juro Tá ligado? Ô, você é mancada Você tem que fazer isso? Não, o bagulho ficou nervoso Não é, não é A interna do Léo é novinha, viado É novinho o carro do chevetinho Essa é a chave que liga ele? Era Ah, mas você trouxe um carro Ah, você tá de brincadeira, gente Ah, Julinho Ah, não, o que é isso? Olha a chave Olha a chave Contra o Hugo Olha a chave Mentira Olha lá, o nitro Olha lá o nitro lá É um tanque de combustível É um tanque? Isso aqui é uma granada Misericada isso aqui Vai explodir daqui a pouco O senhor não, o senhor é novinho, mano É, rapaziada Esse aqui não é o meu chevetinho Mas é igualzinho, mano Pô, como... Você tem um chevetinho Eu só não sabia que era desse jeito Mano, quando o Juninho me trollou, velho Não acreditei Não, foi o outro lado Ele falou, Léo, o seu chevet Seu chevet tá lá comigo, não tá? Eu falei Tá Aí eu falei Agora ele tá aqui com você Eu falei, esse aqui não é o meu chevetinho? Ele falou, é Ele falou, você não... Não, a primeira reação Não, ele catando falou assim Você não queria deixar conversível? Aham Aí ele falou Você não gosta da cor de rosa? Eu... Aham Aí, ó Ele juntou tudo, mano Foi massa Ficou, mano Demorei pra descontar Mas foi bem descontado Mano, na moral Eu não acreditei na hora que ele falou De verdade Ficou muito bom Hã? Só pra frente Sim, sim Daqui pra trás, só pra frente Léo, agora de verdade Não é? Não parece? Imagina se o chevetinho Com um banco realmente De couro Desse jeito Conversível Bonito, mano Na moral Será que você tem um Land Rover conversível? Não, é É que o chevetinho do Julinho Ele já dá meio detonadinho Meio? Não, só um pouquinho Abelido detonado isso aqui Aí, ó Tá na praia Lá em... Por de galinhas Não Das duas Aqui é de feitinho ainda aqui, né? De galinhas Não, o Juninho tem isso aqui Só pra falar que tem mesmo Meu pai e o Miguel ali Tá parecendo o Restart no clipe É mesmo Eu conheci uma menina Mano, ficou legal, né, mano? A ideia da trovar Não, a ideia foi nervosa Véi, olha aqui Roda A primeira visão Causou, viado Não, eu sei Você tem que ver, tio O jeito que ele ficou, mano Você tem que ver Nossa, eu não acredito Você fez isso com o meu carro Até veio a placa Não é, viado Na hora, você assusta mesmo Não, assusta mesmo? Rapaziada, de verdade Eu, na hora que eu olhei esse carro Eu falei Não, não acredito E na hora que eu terminei De gravar o vídeo Lá com o Juninho Eu falei assim Vou chamar meus amigos Pra ver o que o Juninho fez no chevette Mas é brincadeira Esse chevette aqui não é meu, rapaziada Esse chevette é do Juninho Ele só... Você queria tanto a lã de roupa conversível Que agora tem o chevette conversível Não, não Você tá maluco Não, não Quero conselho Vamos fazer a thumb Que você vai perder esse solo Vamos, mano Rapaziada, vou tirar aqui a foto da thumb Mano, porque Sem mancada A trollagem eu paguei pau Não, foi boa Essa trollagem aqui foi... Não, essa trollagem... Mano, parece o meu chevette, mano O meu Eu não acreditei Meus amigos Thumb tirada E, velho Eu vou mostrar com detalhes agora Parece que alguém acendeu a luz aqui Muito obrigado O sol voltou? Mano, sem mancada O chevetinho tá rosa Velho É... Ele tá conversível É uma coisa que eu quero fazer no meu chevette Que é cortar aqui em cima Velho, na hora que eu vi Que o Juninho Ele pegou um chevette Deixou conversível Pintou de rosa E falou que é meu Eu quase tinha um treco Na hora que eu vi Eu quase tive um treco Mano, assiste lá no canal do Juninho, mano É reação real O bagulho Vai ser nervoso Mano, na moral Ficou muito foda Foda, foda, foda Só que eu não queria que fosse o meu carro Porque eu deixei com... Parece que eu deixei com o Juninho fazer uma coisa E acabou fazendo outra Não, mas de verdade Você vai gostar do seu Velho E onde tá o meu? Ah, semana que vem outra Não, não Tá legal, eu tô usando ele Não, não Sem mancada Eu preciso do chevette amanhã Não, amanhã você não tá aqui Amanhã Você vai viajar hoje? Amanhã Eu quero chevette? Eu tô usando Não, não, não Você vai deixar comigo Não, não Eu quero... Não, não, eu quero... Eu sei, mano Aquele carro nervoso Que carro nerv... Mano, aquele carro lá É pancada Não, agora fala pros seus inscritos aí O porquê que eu fiz isso aqui Pra eles não ficarem correndo de mim Fala pra eles porquê Porquê o quê? Porquê que eu fiz isso com você O Juninho ele fez isso aqui Porque ele não tinha o que fazer da vida dele Aí ele acabou fazendo isso aqui comigo Fala Você fez eu passar um sufoco Você fez eu pintar Você pintou minha mão de rosa Não, não lembro Não lembro Não, não, não lembro Você lembra disso aí, Miguel? Isso aí já caducou Não, isso aí não Se fosse muito inscritos ele não ia cair Não, não, isso aí nem vale não Fala Sabe porquê que nós não quer devolver o chevette? Eu, né Eu falo assim pras menininhas Ô, sai comigo hoje aí Que eu vou com o carro do Léo Léo do Camaro Eu falo O carro do Léo do Camaro Sai comigo aí Eu acho que eu vou sair com o carro do Léo do Camaro Léo do Camaro Aí na hora que ela vai sair Ué, mas você falou que era o Léo Não, eu falei que era o carro Do Léo do Camaro Não o Léo do Camaro Entendi, entendi Entendi Ele tá usando o meu carro E tá usando as menininhas Mano, na moral, velho E o chevette que Bom, gente Então aqui Tá o chevetinho Agora, ô, Juninho De verdade Quanto você vai trazer o meu chevette? Semana que vem Não, não, não Você vai viajar hoje? Não, não Hoje eu tenho um encontro Com o seu chevette Nossa, vai pra... Os caras tão pegando o chevette Pra pegar a mulher? Isso que eu tô pensando? O chevette do Léo do Camaro Eu tô vendo isso? O chevette do Léo do Camaro O carro O carro do Léo do Camaro Ô, eu quero dizer uma coisa, rapaziada O meu chevette Ele é um dengo meu, tá ligado? O meu chevette Eu tenho amor por ele Aí eu deixei Eu deixei com o Juninho Pra ele arrumar o freio de mão E dar uma caprichada Pra eu fazer drift com ele O seu amado Ele sumiu Com o meu chevette Sumiu Mano Meu chevette Ele, ele, mano Ele, misericórdia Eu quase fui preso Com o seu chevette Sério? Foi Vocês não me avisaram Eu fui lá E tava assim de polícia Ah, você tá... Não, você tá maluco, né? Você nem brinca Mano, é o seguinte Saiu no meu canal Um vídeo Que o meu chevette sumiu E lá eu explico O que o Juninho tá fazendo Mano, ele foi lá Ele arrumou o freio de mão Ele arrumou o carro Arrumou um monte de bagulho Que tava tendo no carro Tá ligado? E na hora de devolver Ele veio com esse chevette Tudinho rosa E tudo fodido Tudo zoado Tudo Rebentado Ai, mano Na moral Ó, vou mostrar um pouquinho Por dentro pra vocês Mano, você é mancado Esse carro aqui Nunca Nunca, nunca Nunca que é o meu É, não Nem se compara, bebê Não, mas você assustou, velho Assustei? É claro que assustei Todo mundo assustou Olha bem Não, não é não É, rapaziada Mano, vamos pra casa Você vai levar o chevette embora? Vou Não demorou, mano Valeu a trollagem Mano, você assustou os moleques também Tamo junto Vai ter morda Vai ter morda Ah, não Só tô descontando Não, vai ter morda Não, não Ó, os caras levando o chevette embora Mano, vocês trouxeram o carro lá de longe Só pra fazer isso comigo? O carro nem liga Tá ganhando essa porra Vem empurrando lá Que se encanto é grito Mano, os caras veem de quinchão Pode ir, pode ir Pode ir Pode bater Vai, dá Pode dar ré Tropela Mano, na moral Não, velho É lata, hein, viado Não, é... 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 Não, 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 ó Eu tô indignado Porque você vai lá dos capundel do Juga Com guincho, com carro rosa Você é merecido, velho Não, mano, não, não, não Você merece Você gosta de trolar Não Eu tô fazendo isso por todos os meus amigos aqui, ó Oi Aí, viu? Tomara que bata 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 Aaaaaaah Poderia ter batido Ô, louco Eu tenho que controlar aí Ui, que legal Tá empurrando Que legal, mano Tá parando o chico de pegar ali, ó Tá parando o seu Na sua língua Véi, o cara parou a vida dele Pra trazer um chevette aqui em casa Falar que o chevette era amigo E o tempo é curto, hein Hã? E o meu tempo é curto, você tá ligado, velho Não, você não tem... Você não tem o que fazer Você não tem o que fazer Não, mas eu gostei Não, foi legal Olha aí, Miguel E aí, Miguel Vamos tirar isso aí depois Que? Você acredita que o Matheus Sabe pra mim que ele tem Três namoradas? Que salatarias dele aí, ó Três? 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 Tem, tem Só você, eu parar de me provocar? Uuuuuh Esse dia, lá na oficina do Paulinho Lá, do nada, Léo Ô, Miguel Eu pensei que ia cair Ah, vai cair Do nada Ele estufou o peitão assim, ó Meu pai Meu pai postou um story com a mina Onde queimou meu olho Com as minhas três namoradas Tá boa Vou explicar Vou explicar Não é só lataria aí Você tem três namoradas Não é, eu vou explicar Por que que eu tenho três namoradas É que eu vejo uma mina Agora eu já falo Falei, aí, bebê O que que você acha De você sair comigo Com o carro do Léo do Camaro lá Entendeu? Aí elas vão Aí elas vai Da hora que chega lá Eu mostro Então passa pra mim Que o Léo é eu Ele usa mais meu nome Do que eu usei Não, o carro Ah, tá O carro do Léo do Camaro Acabou de perder a amizade agora Fala aqui pra ele aqui O que, peraí O que, o Chevette tá indo embora Que ele perdeu três namoradas Fala Ele acabou de falar Ei, acabou de dizer É, Chevette, vamos É, Chevette, já tá indo embora Mano, vamos partir pra casa Ele tá rolando com ele, velho Eu faço calma É, mano, não deu certo Não deu certo Mano, vamos fazer o seguinte Eu já não tari aqui, ó Tá menos estragado que a sua Pai, fala pra ele Por que você tá pegando A raiva dele, pai Fala Eu tô pegando a raiva Por que, por que Eu tô pegando a raiva Por que, por que Eu não entendi Eu não entendi Foi nada Quem é o Léo do Camaro Três namorados Mano, ô, Juninho Trai meu Chevette E você para de pegar Mulher com meu Chevette Não, não é o Chevette Para de pegar meu Chevette Com a mulher Fala, Léo do Camaro 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 Você é louco Já é difícil ter rumo, mano Fala pro Renan isso aí O Renan consegue Travar, vai, vai Que ele tem treino Fala pro Renan Fala pro Renan Que ele não consegue Pegar ninguém na vida Tá depressão nele Ai, mano Vamos sair daqui Que esse carro tá dando calor Fala, Léo do Camaro 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 Fala, Léo do Camaro